Gostei disso aqui. Nossa, que delícia. Meu nome é Alisson, eu tô há cinco anos e meio na Dengo. Eu sou a Ana Paula Pelegrini e eu sou do time de Growth Performance aqui da Dengo. A gente vai fazer um teste cego com alguns produtos da linha de Natal, eu tô bem empolgada. Nossa, que delícia. Eu tô sentindo bastante ganache, mas eu ainda não sei falar qual sabor que é. Acho que é laranja. Eu senti mais ganache, ele é mais pro leite. Gostei disso aqui. Ele tem um toque de doce de leite, é bem crocante. Não, esse tem um crocante maravilhoso e esse é o de laranja. Nossa, que delícia. A laranja vem bem acentuada. Também tem a mesma crocância do anterior, você sente também o chocolate bem cremoso. Tem um toque de laranja. Ele é um chocolate mais intenso. Eu acho que é o tronco de laranja. Nossa, incrível. O segundo tem muito mais laranja e a questão do crocante, assim, maravilhoso mesmo, assim. Você tem um chute de qual era o primeiro? Talvez um caramelo, uma janduia. Tronco de caramelo e flor de sal, realmente. Olha! Errei. Esse aqui é caramelo com flor de sal, né? Embalagem linda. Olha aqui pra você presentear alguém. Ele é bem saboroso mesmo. E aí E aí Obrigado.